Do certo ou do errado, a vida é um labirinto, repleto de caminho errado Eu com os braços pela paz, pois assim é o que se faz Eu com os braços pela paz, pois assim é o que se faz A intolerância leva um, leva dois, leva três Não podemos ser levados pela índice satês Sinta a batida, sinta o momento Uma bola no gol, uma bufa levada pelo vento Casa, na rua, na escola, no projeto O que importa é a paz, se liga aqui, papai Eu com os braços pela paz, pois assim é o que se faz Eu com os braços pela paz, pois assim é o que se faz Eu com os braços pela paz, pois assim é o que se faz Mocos meses se passaram e bateu a saudade O pensamento do amigo fica pra eternidade Perdemos um amigo por uma maldade Nesse mundo precisamos mais de paz e humildade Agora eu tô mais consciente, do certo ou do errado A vida é um labirinto, repleto de caminho errado Eu com os braços pela paz, pois assim é o que se faz Eu com os braços pela paz, pois assim é o que se faz A intolerância leva um, leva dois, leva três Não podemos ser nervados pela índice satês Sinta a batida, sinta o momento A bola no gol, uma bufa levada pelo vento Casa, na rua, na escola, no projeto O que importa é a paz, se liga aqui, papai Eu com os braços pela paz, pois assim é o que se faz Eu com os braços pela paz, pois assim é o que se faz Eu com os braços pela paz, pois assim é o que se faz Fala Rafa, gente, uma salve para os meninos aqui Veja que atividade, né Vamos falar uma palavra aqui pra gente Ô Rafa, explica o porquê Explica o porquê Explica, filho, porquê Põe o microfone na boca Aqui estamos, a gente apresentou o rap da paz Para toda a comunidade E aqui a gente vai fazer uma palavra Sobre a paz Pedimos a paz para todos os bairros Pedimos a paz para todos os bairros Fizemos esse abraço para que não perdemos mais um amigo como o Thiago Aê, moleque Aê, moleque Aê, moleque